Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Natureza Revelada. Dessa vez nós estamos aqui no sítio Cantos da Mata, em Mogi das Cruzes, dos nossos amigos Marta e Luiz. E nesse caquizão maravilhoso, onde a gente gostaria de fotografar algumas aves, tendo como pano de fundo esse comedouro natural. Acompanhe nesse episódio, vamos checar o que a gente conseguiu fotografar por aqui, ok? Vamos lá! Música 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 Olá pessoal, como a gente acabou falando na abertura, nós estamos aqui no Cantos da Mata, um sítio maravilhoso dos proprietários Luiz e Marta e a base, tá? E nós temos aqui um comedouro natural. Nós temos aqui alguns pés de caquis, né? A caqui é uma fruta muito comum aqui em Mogi das Cruzes. Esse aqui inclusive é o caqui mais mole, né? Nós temos uma outra variedade que é mais durinha. Esse tá um pouco verde ainda, mas o que a gente gostaria de dizer é o seguinte, nós temos aqui um comedouro natural. Eu não quero entrar, na verdade nós não queremos entrar em discussão com relação a comedouros, né? Porque tem pessoas que não gostam muito de comedouros artificiais. Aqui nós temos um comedouro natural. Jefferson, fala um pouquinho do comedouro e com relação à época de inverno, né? É, o pessoal tem um pouco de preconceito com relação a comedouros, né? Mas eu acho uma forma interessante, primeiro, de aproximar as pessoas da vida selvagem, né? Quem puder fazer no quintal de casa um comedouro ali, atrair aves, já é um bom começo pra quem quer se aproximar das aves. Inclusive fotografá-las, observá-las, né? E aqui a gente tem um local, como você falou, né? Um comedouro natural. A Marta e o Luiz aqui, eles deixam esses caquinhos aqui especialmente pras aves. Eles nem colhem o caqui, né? Eles deixam pras aves, pras pessoas, né? Um atrativo muito grande, né? Agora essa época de inverno, né? Começa a entrar o inverno e tem uma escassez de alimentação na mata e a passarada vem tudo pra cá. Então é uma festa, isso aqui é uma festa, né? Vira uma festa de manhã cedo e tá cheio de aves, né? Hoje o dia não colaborou muito, mas sempre que a gente vem aqui tem muitas aves pra serem fotografadas. Mas eu acho que também é bom estimular as pessoas nas cidades, aí no seu quintal, quem tem um quintal, né? O Felipe Rente já mostrou no programa anterior lá o... Passarinhando no meu quintal, né? É interessante, né? É uma forma de se aproximar da natureza, você ver aí, poder apreciar a variedade de aves que existem, inclusive, nas cidades, né? É, e uma coisa interessante também pra se comentar é que se você tem um comedouro em sua casa, no seu quintal, no seu jardim, como nós já explicamos no episódio do Passarinhando no meu quintal com o Felipe Rente, manter, na verdade, o comedouro limpo, substituir as frutas, né? Porque senão você pode trazer algum tipo de malefício aí pras aves. Quem vai manter um comedouro, sempre mantendo adequadamente limpo, né? Pra não causar problema. Mesmo os bebedouros, né? De veja-flores, a gente deve estar sempre trocando a água, sempre a proporção correta aí de açúcar, né? Pra que não traga problema pras aves. Que não é problema aqui, né, Jefferson? Porque aqui nós temos um comedouro natural, gente. Fantástico. Vamos lá. Tem uma figura carimbada, um amigo nosso, passarinheiro, que eu gosto muito. Todo mundo gosta dele. Ele participou no episódio de Ubatuba, mas ele ficou meio quietinho. Queria apresentar o meu querido Felipe Alves. Vem cá, Felipe. Olá. Ô, passarinheiro. Ô, zica. Felipe, aproveitando que você está aqui com a gente hoje, né? Viemos nesse lugar maravilhoso aqui da Marta e do Luiz. Depois a gente vai fazer uma entrevista rapidinha com eles, né? Pra saber como é que surgiu essa ideia do Cantos da Mata. Felipe, você é fotógrafo já profissional, né? Você trabalhou com isso praticamente toda a tua vida profissional, né? É, a minha vida eu ganhei isso. Tentei minha família com foto. Com fotografia. Você é ainda época do filme químico. Vixe, Maria. Eu dou lambe de lambe mesmo, né? Porque, assim, eu me formei em jornalismo, mas nunca escrevi. Eu acho que é um negócio meio difícil. Mas na área da fotografia, então, eu entrei como repórter fotográfico. Aí fiz concurso pra repórter, pra perito fotográfico, né? Que era fotógrafo pericial no IC. E trabalhei em alguns jornais e revistas, né? Eu imagino que você... E o meu óbvio ficou sendo passarinho. Eu imagino que você fotografar fotografias com relação à perícia. São fotografias pesadas, fotografias de crimes, muitas vezes, né? E agora você tá fotografando passarinho. E como é que começou? Pois então... Explica um pouquinho pra gente. Não, eu sempre gostei de fotografar natureza. Tanto é que quando eu vim pra Mogi trabalhar, eu adorava quando tinha local na zona rural. Porque eu aproveitava pra ver o que era o crime, mas você tava em contato com a natureza também, né? E depois, não. Eu aposentei e agora só fico mesmo por conta, né? Quantas espécies você tem registradas lá? Eu tô com 656. 656. E eu tive o orgulho de levar esse menino aqui pra Buraceia, pra fazer um lifer. Um lifer na casa dele. Que é o nosso amigo Garrinchão de Bico Grande, que você fez lá na praia, né? Ah, então tá bom. Felipe, obrigado, viu? Pessoal, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora bater um papo com os donos aqui do Cantos da Mata, que é o Luiz e a Marta. Olá, pessoal. Além dessa natureza espetacular do Cantos da Mata, eu tô aqui num lugar maravilhoso, tá? Que é a Biblioteca do Cantos, né? Com muitas obras, principalmente com relação à natureza, né? Temos aqui livros de aves, livros de plantas. Muito bacana esse acervo aí que o Luiz e a Marta mantêm por aqui, tá? E essa biblioteca é fantástica, tá bom? Só queria mostrar esse detalhe aqui do Cantos da Mata, e que você pode conhecê-lo, ok? E finalmente aqui com os proprietários do Cantos da Mata, o Luiz e a Marta, tá? Que nos receberam super bem aqui, fomos super bem vindos aqui no Cantos da Mata, nessa casa maravilhosa e nessa propriedade que tem... qual é o tamanho, Luiz? Olha, o que é nosso mesmo são 55 hectares. O entorno, né? Que nós cedemos uma parte pra furnas, pra passar os fios de alta tensão, então daria perto de 80 hectares. 80 hectares é muita terra. Bom, Luiz e Marta, a gente só queria saber rapidinho, né? Como começou essa história do Cantos da Mata, como vocês tiveram essa ideia, né? A gente sabe que você sempre trabalhou com produtos agrícolas, né? Sua vida profissional e isso acabou. E Mogi também é uma cidade com essa vocação agrícola, né? Muito verde, muita mata, né? Comentar um pouquinho como começou isso. Bom, eu nasci no sítio, né? Bom, então essa herança já vem dos pais. E aí chegando próximo da aposentadoria, a gente resolveu, eu e a Marta, procurarmos um lugar pra gente ficar mais tranquilo e tal. E aí começamos a procurar e felizmente nós encontramos esse local aqui, que é bem próximo da cidade. Estamos só a 10 quilômetros do centro de Mogi das Cruzes, a 50 e poucos quilômetros do aeroporto de Guarulhos. Então isso favoreceu muito a escolha do local. Tá, nós temos aqui um parque muito famoso, que é o Parque das Zeblinas, que nós estamos aqui também a creio que meia hora do parque. Sim. Algo assim, né? É isso. Tá, e Marta, você queria falar alguma coisa sobre essa vocação ecológica, essa vocação de observação de aves e várias outras coisas aqui do canto da mata. Acho interessante você comentar com o pessoal, né? Bom, eu sou agrônoma, o Luiz também é agrônomo. Nós sempre gostamos muito de levar nossas filhas pra lugares, pra campo, pra praia. pra conhecer a natureza, né? E aí o Luiz sempre quis montar um espaço de eventos num sítio. E começamos pensando no projeto do espaço de eventos, mas aí também conhecemos. O Luiz já pensava nisso em observação de aves, mas eu conheci outras pessoas que praticavam birdwatching e também que gostaram muito do local, de ser próximas de São Paulo. E aí eles falaram de hospedagem. Então também a gente acabou pensando em acomodação por conta da observação de aves. E eu percebi que a questão do evento corporativo também parece que flui mais, as pessoas conseguem interagir mais. Então as pessoas estão percebendo que para os eventos corporativos também é uma coisa muito importante a natureza. Foi bem interessante ter a natureza no entorno. E esse espaço, ele é lindíssimo, né? Nós estamos aqui na biblioteca do teu espaço, né? Nós temos também, vamos mostrar o seu auditório pra elaboração de eventos, né, Marta? Quantas pessoas você comporta o auditório hoje? 250. 250 pessoas, né, no auditório, né, pra eventos. Então tá bom. E eu comentei com você que esse é o lugar que eu mais gosto da biblioteca, né? Por conta dos títulos que você tem, né? Muitos livros relativos à natureza, pássaros, aves, plantas, né? Muito bacana. Marta, você quer deixar algum recado pro pessoal que assiste a natureza revelada com relação a como te contatar? Algo assim? Temos o site www.cantinamata.com.br Bom, o espaço é um espaço para eventos, mas nós recebemos também grupos e temos recebido grupos do turismo rural. Eu faço parte também do grupo de turismo rural de Magidas Cruzes. Então pelo site tem o nosso e-mail, o nosso telefone, temos, e lá tem a agenda, tem uns três agentes. É dia das mães, dia dos pais e uma festa julina que é aberta ao público. Então, quem tiver interesse... Isso não estou enganado, você tem dez suítes caso as pessoas necessitem pernoitar aqui no Cantos da Mata, né? Sim, recebemos grupos, recebemos o pessoal que vai para o Parque das Medlinas, né? Que já precisa pernoitar, também conseguimos receber, atender. Tá bom, bom, a gente poderia até ficar aqui falando por horas, né? Mas a gente vai futuramente voltar aqui no Cantos da Mata, né? Tem várias épocas, cada época tem a sua característica, né? Nós estamos agora no outono, chegando no inverno, né? O comedouro de caquis que está fantástico, né? Você tem um deck de observação no andar superior aqui, é fantástico, vale a pena sim. Obrigado, Luiz, obrigado, Marta. Natureza Revelada agradece. Obrigado a vocês, tá bom. Obrigado. Obrigado, Luiz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto